Música 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 Quando te livras do peso Desse amor que não entendas Vais sentir uma outra força Como que uma falta imensa E quando deres por ti Entre a chuva dissolvente És o pai de uma criança No seu caminho de casa E o que foi feito de ti E o que foi feito de ti E o que foi feito de ti Já me lembrei Já me lembrei Já me lembrei Música 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 Música